Olá! Bom, hoje eu vou mostrar sobre o passado, o presente e o futuro. Bom, vocês sabem que passado é o que já aconteceu, presente é o que está acontecendo e futuro é o que ainda vai acontecer. E bom, de novo eu estou invadindo a casa da minha mãe, para explicar que palavra fica no passado, no presente e no futuro. Você está falando de verbo? É, mas tipo, no passado e no futuro. O passado é chamado de que no verbo, você sabe? Pretérito. Ah, sim. Aí existe o pretérito perfeito e o pretérito imperfeito. E o mais que perfeito. E o mais que perfeito. Exatamente. E o presente é a mesma coisa, o futuro. É. É o futuro do presente. É, o futuro do presente. E o futuro do? O passado. Que é o pretérito. O futuro do pretérito. Então. Você está aprendendo o modo indicativo? Não. Esse é o modo indicativo, Ibi. Os modos, os tempos verbais do modo indicativo. Mas eu só aprendi no ano passado. Ah, tá. Então, beleza. Tá, isso aí são os tempos verbais do modo indicativo. Então. É, bora dar exemplo. É, de andar. Andei, ando e andarei. Vamos ver que palavra cada... Que... Qual que ela vai ficar. É, é importante botar o cinto mesmo, Ibi. Obrigada. Qual que ela vai ficar. Se ela vai ficar... Se uma vai ficar no passado ou tudo mais. É... Andei. Significa no passado. Que você já andou. É... Ando. Quer dizer que eu ando. Normal. Presente. E andarei. Quer dizer no futuro. Que eu ainda vou andar. Por exemplo, os bebês. Eles ainda vão andar. Pronto. Posso falar? Pode. Vira pra minha câmera aí, biótica. Então, vou colocar a Thaim. Deixa eu retinho assim. Então, a Beatriz aproveitou o gancho pra falar de... Modo indicativo, os tempos verbais. Né? São seis tempos verbais. Quais são eles? O indicativo... O indicativo do Herb. É... O presente. O pretérito perfeito. Mas que perfeito. E o imperfeito. E futuros do presente. Do pretérito. Uma dica é... O presente é o que acontece agora. Ando, falo, dirijo. Andar e dirigir não pode ao mesmo tempo. Mas eu... Então... É... É... O pretérito imperfeito é o que termina com Vá. Anota isso, velho. Termina com Vá, Iá ou Iná. Vai terminar numa dessas três formas. Ou seja, meus queridos. Tinha. O pretérito imperfeito. Andava. O pretérito imperfeito. É... E batia, por exemplo. O pretérito imperfeito. Agora... Quando a gente fala em pretérito mais que perfeito, eu lembro de Bíblia. Aquelas linguagens bem arcaicas, né? Antigas. É... Eu andara, eu falara, João dissera, entre outras formas aí que quase ninguém fala. E eu acho, assim, que deveria nem existir mais, né? Porque ele não fala. Mas, assim, dificilmente a pessoa fala. Ah, eu recebera o salário. Entendeu? Não é, por quê? É... E aí é bacana a gente falar dos futuros. Futuro do presente e futuro do pretérito. Estes dois eu chamo de rei que ria. Anota também. Rei que ria. Porque o futuro do presente, ele vai terminar com rei. Falarei, cantarei, beberei, dirigirei, xingarei. Não, pode xingar. E aí nós temos o ria, né? Falaria, cantaria, deixaria, sairia, entre outros. Então, presente é o que acontece agora. Pretérito é o passado. Então, existe os três. Pretérito perfeito, imperfeito e mais que perfeito. E também o futuro do presente e futuro do pretérito. Lembrando que o futuro do pretérito perfeito é o e, haste ou, a linguagem mais formal. Tirando ali um pouco do coloquial. Temos o pretérito imperfeito, que é o vá, nha ou iá. E o pretérito mais que perfeito, que eu chamo de bíblia sem acento. Por que sem acento? Porque se eu coloco andará, aí fica futuro do presente. Entendeu, Bia? Ó, eu andarei, tu andarás. Agora, eu andarei, tu andara. Aí seria... Eu andara, tu andaras. Aí é pretérito mais que perfeito. Deu pra entender? Então, é isso. E o futuro do presente pretérito, rei que ria. Ficou a dica aí. Modo indicativo, tempos verbais. E aí, Bia, deu pra sacar um pouquinho? Sim. Acho que muito não, né? Mas é só você anotar e estudar. A mamãe tá aqui. E aí, o que você fala no finalzinho? Tchau e se inscreve no canal e dá aquele like pra ajudar a mamacita. Então, tá bom, galerinha. Beijo, bons estudos, foco aí, tá bom? Grande abraço.